Olá meus amores, tudo bem com vocês? A receita de hoje é de um tempero caseiro. A pedido de vários seguidores, a gente vai passar essa receita maravilhosa. O tempero de sazon, não é mesmo amor? É verdade meu amor, a receita é muito simples, muito prático e fácil de fazer. Você vai precisar de apenas duas colheres de sopa de cebola, alho e salsa hidratada, duas colheres de orégano, duas colheres de alçafrão, três colheres de colorau e por último o creme de cebola. A gente utilizou um sachê de 68 gramas, tá bom pessoal? O próximo passo é misturar todos esses ingredientes dentro de um recipiente antes de levar ao liquidificador para bater. Dê uma olhada para você ver a maneira simples e prática de fazer. Amores, vamos aproveitar e mandar um beijo especial para Maria das Dores do Santos Lima, da cidade de Porto Velho, Rondônia. Um grande beijo, Maria, e obrigado por comentar. Um beijo especial também para Maria Alves, da cidade de Campinas, São Paulo. Dando continuidade no nosso vídeo, a gente colocou a nossa mistura dentro do liquidificador e começou a bater. A textura do nosso sazão caseiro vai variar, tá bom? Depende do seu gosto. Nós gostamos dele bem fininho, tipo mesmo daquele sazão que a gente compra em supermercado. Se você quiser deixar ele um pouco mais grosso, com alguns dos ingredientes um pouco mais grossinhos, não tem problema, tá bom? Você vai bater ele menos. Nós batemos ele bastante. Olha para vocês verem como que ficou a textura maravilhosa desse sazão caseiro. Meus amores, esse tempero caseiro de sazão é muito bom. Faz aí na sua casa que vocês vão amar. Depois que vocês fizerem esse tempero, vocês não vão ficar sem ele. É muito bom. É maravilhoso. Lembrando, esse sazão maravilhoso, você pode utilizar ele no arroz, feijão, no macarrão, na carne. São N utilidades. É muito gostoso, pessoal. Façam que vocês vão adorar. Meus amores, estamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Meus amores, nós estamos ficando por aqui. Um grande beijo, um grande abraço e tchau. 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 Tchau.